Quero abraçar na vitória o pensamento da beija das areias, o sacanho, quero participar do mundo e lembrar a paisagem que vem com o amor. Quero que seus milhares venham, quero ganhar novas fotos, mas a gente deseja chamar o amor de Deus e abraçarão. Quero que seus milhares venham, quero passar na vitória o pensamento da beija das areias, o sacanho, quero participar do mundo e lembrar a paisagem que vem com o amor.